Pois é, uma situação diferente que aconteceu aqui na cidade de Paranavaí. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a uma residência. A vítima acionou, os policiais foram até o local, mas ao chegarem lá e verificarem o nome da vítima, os policiais constataram que contra ela havia o mandado de prisão em aberto. A vítima foi presa e encaminhada até o setor de carceragem temporário aqui da cidade de Paranavaí. Eu conversei com a tenente Bruna, responsável pela comunicação aqui do 8º Batalhão, que tem mais detalhes sobre essa situação. Vamos acompanhar. Isso, então a polícia militar foi acionada por conta de dois indivíduos que teriam entrado em uma residência e subtraído um aparelho celular. A principal suspeita é que essa entrada desses indivíduos nessa casa teria sido motivada por uma dívida. Porém, quando os policiais chegaram no local e conversaram com a pessoa, é de prática que a gente pegue os dados da pessoa, mesmo sendo a vítima, e verificaram que essa pessoa tinha o mandado de prisão em aberto. Então, pelos procedimentos da polícia militar, ele teve que ser encaminhado para os procedimentos. Quer dizer, infelizmente ele acionou a polícia militar para resolver o problema dele e acabou criando um problema ainda maior, né? Isso, ele acabou gerando uma situação, porque quando a gente foi verificar o nome dele, consultar, ele estava com o mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. Foi encaminhado à oitava. Isso, ele foi encaminhado à oitava SDP.